Oh! O PC não voltou! O PC não voltou! O PC não voltou! Uhul! Aí galera, o PC tá de volta! Vamos lá com tudo! Sou só um cara que é matemático por diversão. Cara, se tem uma coisa que eu tava com saudade era de dizer isso daqui. E aí, amigo internauta! Beleza? Aqui é o professor Davi Lopes do Matemático por Diversão! Que demais! E galera, finalmente a gente voltou com o nosso curso de trigonomagia. A gente deu uma pausa de mais de 20 dias. Algumas pessoas até perguntaram pra mim. Professor, o que foi que aconteceu? O senhor sumiu! O senhor não publica mais vídeo e tal. E gente, se você viu a aba Comunidade, você deve estar sabendo já o que foi que aconteceu. O meu computador, ele simplesmente explodiu assim. Eu tava de boa preparando aula e tudo mais. E de repente... Aí o computador começou a ligar. O bicho começou a ficar tudo... Eu fiquei que nem um Faustão, tá ligado? Tá pegando fogo, bicho! Aí eu levei pro conserto, né? Teve que trocar a placa-mãe. Acabou demorando um pouco, né? Por conta das dificuldades que a gente tá vivendo atualmente. E assim, o computador já tinha voltado um pouco antes. Só que quando ele voltou, ele tinha umas coisas do meu trabalho pra fazer ainda, né? Então, acabou que eu primeiro fui atrás de fazer o trabalho, né? Porque sabe como é que é, né? Primeiro o trabalho, depois a diversão, né? É, ué. Mas agora que a gente já resolveu todos esses Paranauê, né? Tá na hora da gente voltar com esse curso, assim, que vocês apoiaram tanto, que vocês gostaram bastante. E que eu pretendo ir seguir até o fim, tá ligado? Pretendo ver mesmo, assim, do mais inicial, assim, até os programas mais avançados, é que a gente vai fazer um curso completão, né? Tô muito doido, assim, pra voltar da aula pra você com força, né? E agora que eu basicamente expliquei o motivo aqui do sumiço, né? Bora lá começar a nossa aula, cujo assunto vai ser justamente a introdução do ciclo trigon... Do ciclo trigonométrico e como a gente pode usar esse ciclo trigonométrico para generalizar as funções trigonométricas que a gente viu na nossa primeira aula teórica. Então bora lá! Bora! Bora! E pessoal, aqui só recapitulando, certo? Como é que vai funcionar o curso aqui? Ou pelo menos como é que eu pretendo, né? Espero que eu pensei no papo aqui de novo, né? Mas segunda-feira a gente vai ter aulas teóricas, né? Essa aula de hoje aqui tá sendo na terça, mas é só porque realmente eu tava muito atolado de coisas pra fazer e eu acabei tendo que postergar aí um pouquinho mais geral, vai ser as segundas-feiras, aula teórica. Quarta, resolução de exercício básico e sexta, resolução de exercícios propostos, ok? Tudo isso aqui vai estar às 19h no canal, né? E no sábado a gente vai fazer live tiradudas, tá certo? O último sábado assim que eu ia dizer que teve tiradudas acabou não tendo por conta do PC que quebrou, mas as lives, tá pessoal? Eu pretendo fazê-las basicamente também às 19h, ok? Às 19h a gente vai se encontrar pra tirar as dúvidas. Se Deus quiser essa live agora de sábado, a gente vai poder tirar as dúvidas tanto das aulas anteriores do triângulo retângulo quanto dessas aqui que vocês tiveram e beleza? Então cola lá no nosso canal, na livezinha, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, amigo internauta, agora que a gente já falou aqui um pouco como é que é o curso, expliquei e tudo mais, né? Agora a gente vai ter que estudar como é que é o ciclo trigonométrico, a generalização das funções, enfim, né? Então vamos ver isso aí, só bora! E, gente, aqui vai ser o mesmo esquema das aulas anteriores, certo? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo pra você poder ter o conteúdo da aula teórica, ok? E o que vocês estão vendo, esse textinho aqui, ele é parte do material que eu deixei na descrição, beleza? Então apareça lá, clique, tá certo? Que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse material. Mas bora lá começar pelo seguinte, né? Nas aulas anteriores, né, que foram as três primeiras, a gente viu como são definidos senos, cossenos, tangentes e outras funções trigonométricas em ângulos agudos, né? Basicamente, a gente pegava aqui um triângulo retângulo, né? A gente via aqui todas as proporções entre cateto com cateto, cateto com tenuso, esse tipo de coisa. Eles só dependiam basicamente desse ângulo aqui. E aí a gente tinha diversas funções, né? Como, por exemplo, o seno alfa, que era o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, certo? E o cosseno, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, certo? Vou deixar aí no cardizinho aí pra vocês clicarem na primeira aula, tá certo? Então se você quiser acompanhar a playlist desde o começo, fica à vontade, beleza? Só que existem diversas situações onde se exigem funções análogas, ou seja, parecidas àquelas que a gente já viu, né? Mas para ângulos diferentes, ou seja, ângulos que não são agudos. Um exemplo bem simples, certo? Na geometria plana, onde a gente tem a famosa lei dos senos e lei dos cossenos. A gente vai falar disso com mais detalhes nas próximas aulas, ok? Mas, basicamente, a lei dos senos diz o seguinte, vamos supor aqui que você tem um triângulo, tá certo? E aí você, sei lá, olha esses dois lados aqui, A e B, esse ângulo aqui, alfa, esse ângulo aqui, beta, ok? Então a lei dos senos, ela diz que o lado A está para o seno de alfa, assim como o lado B está para seno beta. É claro! Só que aí fica aquela pergunta, né? Aqui eu desenho um triângulo, os ângulos agudos e tal, e como é que a gente pode fazer para essa lei continuar meio válida, né? Válida mesmo assim em ângulos maiores do que 90, né? Como é que a gente pode fazer numa situação dessa aqui, né? A gente precisa primeiro definir como é o seno de um ângulo para ângulos obtusos, né? Então o objetivo da nossa aula é ver justamente como é que a gente faz essa generalização de uma maneira consistente, ok? Um outro exemplo, amigo Ternalto, é quando a gente estuda a ondulatória, tá certo? Onde a gente muitas vezes precisa descrever aqui o movimento de uma partícula, ok? E aí muitas vezes, certo? Você percebe que ela é um tanto oscilatória. E para poder descrever o movimento aqui, sei lá, de uma onda que está oscilando aqui em torno desse eixo, você pode colocar aqui que a sua variação horizontal, dependendo, sei lá, de um certo tempo T, isso aqui vai ser uma certa amplitude A vezes um seno, né? Aqui vai ser basicamente o período aqui da oscilação, sei lá, ômega T mais o estado inicial aqui, FI zero, ok? E esse T aqui, ele pode se estender bastante, tá ligado? Assim, tipo, ele pode ser um segundo, dois, um milhão, enfim, né? A ideia é que você tenha uma função seno válida para todo número real. Só que a gente está preso ainda aos ângulos agudos, né? E como é que a gente vai para poder se desprender aí dessa nossa definição, né? Como é que a gente vai para generalizar? É isso aí que a gente vai ver agora. E pessoal, antes que eu esqueça, certo? Dê um like aí no vídeo, curta, beleza? Compartilha aí com seus amigos que estão estudando trigonometria também. Se inscrevam no canal aí, né? Estamos bem pertinho de chegar nos 1.500 inscritos, cara. E ativa aí o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo, né? Espero que o PC aqui não me deixe na mão outra vez, né? Mas eu pretendo ficar colocando aqui vídeo regularmente, beleza? Ai, que delícia! Bom, amigo Ternalto, então para a gente poder generalizar o conceito de ângulos, a gente precisa entender bem direitinho o que significa essa tal da função ângulo, ok? Ah, professor, mas eu sei o que é o ângulo. Na geometria plana a gente viu que o ângulo, ele é a medida da abertura entre duas retas, né? Só que isso aí tem alguns problemas, certo? Primeiro lugar, o problema aqui está relacionado, certo? A região. Qual é a região que você vai pegar, né? Por exemplo, aqui, ó. A gente pode muito bem pegar esse ângulozinho aqui, correspondente a essa região. Mas e se eu quisesse, de repente, pegar essa região toda aqui, né? Como é que eu posso fazer? Ah, tem hora que eu quero pegar esse cara, tem hora que eu quero pegar esse daqui. Como é que a gente pode fazer para poder saber quem é quem, quem eu quero e tudo mais? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, certo? É estabelecer uma orientação. Por quê, professor? Porque a ideia aqui é basicamente a gente sair caminhando de semirreta em semirreta através desses caminhos aí circulares, ok? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu peguei a semirreta OA e a semirreta OB, né? Eu quero caminhar do OA até o B, mas eu posso fazer isso de duas maneiras. Ou no sentido anti-horário, que seria daqui para cá, ou então no sentido horário, né? Que eu percorreria daqui para cá e obteria justamente a outra região, né? Então, dependendo aí do sentido que você pega, você pode acabar tendo duas regiões, logo dois ângulos distintos, certo? E aqui, para as nossas convenções, certo? Geralmente, todos os livros de matemática, vestibular, tudo, eles sempre adotam a orientação como sendo a orientação anti-horária, ok? O que significa isso, professor? Significa, por exemplo, vamos supor que esse cara aqui é 30 graus, né? Aqui ele tem um sentido no anti-horário de 30 graus, então ele vai ter um ângulo positivo de 30 graus. Se eu quiser fazer o caminho inverso, ou seja, o que corresponde a esse carinha aqui, a gente vai ter que pegar um ângulo de menos 30 graus, né? Menos 30 porque menos 30 graus no sentido anti-horário significa 30 graus positivo no sentido horário, certo? Então, é por isso, basicamente, que eu estou representando esses ângulos aqui, perceba que daqui para cá eu estou indo no sentido anti-horário, ok? Então, o ângulo é positivo e aqui eu estou indo no sentido horário, então isso significa que o meu ângulo aqui, ele acaba sendo negativo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente estabelecer uma orientação que vai ser a anti-horária por convenção, ok? Ah, professor, agora eu entendi esse negócio aqui de sentido horário, anti-horário e tudo mais, né? Mas, como é que eu posso fazer para estabelecer uma medida do ângulo, simplesmente considerando essa orientação, essa caminhada, né? Veja que, em primeiro lugar, a gente está caminhando aqui, né, nos cantinhos circulares e tudo mais, mas esses cantos aqui a gente não fixou o raio, né? Então, pode ser que, tipo, um caminho aqui muito longo aqui seja pequenininho para um raio pequeno, então um caminho muito pequeno seja muito grande, tá? A gente precisa de algo que normalize, que regule as coisas pela mesma medida, né? E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar uma circunferência aqui de raio 1, ok? Então, o nosso parâmetro aqui de caminhada de ângulo para poder medir os ângulos vai ser justamente uma circunferência unitária, né? E para medir o ângulo desde um ponto aqui da circunferência até um outro ponto, né? No caso aqui eu representei por P e P de alfa, né? Esse alfa aqui, ele é um número real, a gente vai fazer o seguinte, certo? Imagina que você começa aqui o teu trajeto no ponto P, né? De outras palavras aqui eu posso dizer que esse P, ele é um P de zero, né? Porque eu não estou andando nada, né? Partindo dele e chegando nele. Mas no ponto inicial, que é um P de zero, a gente vai caminhando, certo? E aí, na circunferência, vamos supor que você andou, no sentido anti-horário aqui, um comprimento correspondente a alfa, ok? Então, esse comprimento aqui, ele vai ser alfa, ok? E aí você olha o ponto onde a gente parou. Esse ponto aqui é o que eu chamo de P de alfa, que depende do alfa, então logo é a função dele. E esse ponto aqui vai ser o ponto final da nossa caminhada aqui, certo? Então, por enquanto, vamos guardar esses conceitos aqui desse ponto, o inicial e o ponto final, ok? Eles vão ser muito importantes para a gente definir a função ângulo mais tarde. E lembrando, amigo internautico, se você tiver aqui um número positivo, você caminha no sentido anti-horário. E se você tiver um comprimento negativo, a gente caminha no sentido horário, certo? Isso aí é basicamente para poder a gente estabelecer que todo o P de alfa aqui, ele existe para qualquer alfa real, seja ele positivo ou negativo, até mesmo zero, né? Que seria, no caso, esse nosso próprio ponto P, beleza? Só que, gente, tem um negócio aí, certo? Que causa uma certa inquietação, certo? Que é o seguinte, a gente sabe que o perímetro de uma circunferência de raio 1, ela vai ser exatamente igual a 2π, certo? Então, 2π, ele é o perímetro dessa minha circunferência aqui de raio 1. Então, o que é que acontece quando eu caminho aqui um comprimento equivalente a 2π? Eu chego exatamente no mesmo ponto inicial. Então, isso significa que o ponto na qual eu não caminhei nada é igual ao ponto na qual eu caminhei 2π. E se eu quiser caminhar 2π de novo, mais 2π, 2π, eu sempre paro no mesmo ponto, certo? E aí, isso pode causar uma certa ambiguidade, porque, a princípio, o cara pensa Ah, para cada número real eu tenho um ponto, mas e se eu pegar um ponto aqui, certo? Eu posso não necessariamente ter um único número real associado a ele. Eu posso ter vários números reais, né? Então, fica aquela dúvida, né? Esses números reais, seria interessante se, de alguma forma, eles meio que fossem o mesmo cara, assim, né? É, obviamente, que o 0 e o 2π não são o mesmo cara, né? Mas, seria interessante a gente desenvolver um dispositivo de modo que eles meio que sejam o mesmo cara, tá certo? E é justamente isso que a gente vai fazer, né? Uma ideia aqui que você pode ver é o seguinte. Imagina aqui que você pega a reta real, certo? Aqui está o número 0, aqui estão os números 2π, 4π, 6π, etc. E aí, você pega um número real alfa aqui qualquer, certo? E aí, o que é que nós vamos fazer, certo? Imagina que você tem essa reta aqui e que você está enrolando ela como se fosse uma espiral infinita aqui, certo? E a gente vai enrolar de modo, certo? Que números aqui que sempre diferem de 2π em 2π, eles estejam aqui associados a uma mesma coluna aqui. Então, por exemplo, você vê que o 0 aqui está associado com 2π, está na mesma altura do 4π e assim por diante, né? A ideia de botar eles na mesma altura é para a gente justamente vê-los como sujeitos semelhantes, né? No seguinte sentido. Que você caminhar 2π, 4π, 8π, enfim, né? Esses vários π aí, eles são números diferentes, mas vão resultar no mesmo ponto que a gente caminha lá no ciclo, ok? Então, a ideia é que a gente faz com que eles acabem meio que coincidindo dessa maneira, né? A gente pode fazer a coincidência, por exemplo, fazendo uma projeção aqui, né? Perceba que todos esses caras aqui acabam se projetando no ponto P, certo? Então, de certa maneira aqui, quando a gente pega um ângulo alfa qualquer, tá? E faz essa projeção aqui em cima do círculo, né? Pega essa espiral e projeta aqui em cima do círculo, a gente vai acabar tendo outros valores aqui também, né? Tipo, a gente, sei lá, pode ter aqui o alfa menos 2π, o alfa mais 2π, se você for para cima e assim por diante, né? Então, a gente pode até marcar aqui, ó, os rapazes aqui que são semelhantes ao alfa, né? Por exemplo, aqui alfa menos 2π, alfa menos 4π, sei lá, vou marcar aqui o alfa mais 2π, você tem várias possibilidades, né? E a diferença entre eles é basicamente a quantidade de voltas que você dá na circunferência, seja ela no sentido horário ou no sentido anti-horário, ok? Então, é por isso que a gente diz que dado um ponto Q aqui vai ter um ângulo, né? Que o representa, tipo, a gente vai ter que caminhar algum comprimento para poder chegar nele, mas se tiver um outro cara, a diferença entre eles vai ser exatamente 2π, onde K é o número de voltas que eu faço, né? Então, por exemplo, se do alfa' até o alfa eu caminhei K vezes no sentido anti-horário, esse K aqui vai fazer parte desse 2π, ok? Se eu caminhei no sentido anti-horário, é menos ele, né? Já que o negativo conta com uma volta no sentido horário, beleza? Então, essa é a principal ideia, beleza? Ah, pessoal, e só uma curiosidade aqui para a galera mais hardcore, beleza? Essa ideia aqui de você pegar um conjunto, estabelecer aqui, quando dois números vão ser iguais entre si, meio que fazer essa projeção, isso aí é o que o pessoal na topologia chama de aplicação de recobrimento, certo? Então, a gente pode ver basicamente essa circunferência aqui sendo coberta por várias folhazinhas, que são as espirais, né? Então, essa aplicação aí que acaba levando essa espiral da circunferência é o que a gente chama de aplicação aqui de recobrimento, né? É claro que esse conceito, matematicamente falando, ele é muito mais complicado do que isso, e tal, mas a ideia básica é essencialmente isso daí, certo? Mas o que é interessante aqui a gente observar é o seguinte, né? Vamos supor aqui que a gente pegou o intervalo 2π até o 4π. Da maneira como a gente identificou esses rapazes aqui, o 2π, ele meio que seria semelhante ao zero aqui, né? Esse alfa aqui seria semelhante a esse outro, enfim, né? Então, a moral da história é que a gente pode muito bem, ao invés de estudar toda a reta real, a gente pode muito bem estudar apenas o intervalo, que seria o intervalo de zero até 2π, né? E como é que eu faço para converter um ângulo aqui, que está num canto qualquer, até um cara que está bem aqui, certo? Se você tiver um ângulo alfa, esse ângulo aqui, φ de alfa, ele vai ser de tal forma que alfa menos o φ desse ângulo alfa, ele vai ser igual a 2kπ, né? Em outras palavras, o que o φ de alfa está fazendo é o seguinte, certo? Vamos supor aqui que você caminhou, 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 sei lá, percorreu o comprimento total alfa, aí, puf, parou em algum canto, sei lá, parou bem aqui. O φ de alfa, ele é o equivalente ao que você caminharia, certo? Se você não quisesse dar nenhuma volta completa, seja ele no sentido horário ou anti-horário, ok? Então, o φ de alfa, ele vai ser justamente esse comprimento equivalente, em outras palavras, a gente pode ver ele como sendo, de certa maneira, um resto, tá certo? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui um ângulo de, sei lá, 37π aqui sobre 4, ok? Esse 37π sobre 4, eu posso quebrá-lo da seguinte maneira, sei lá, 32 mais 5π dividido por 4, ok? 32 sobre 4, isso aqui vai ser 8π, ok? Mais 5π dividido por 4. Perceba que esse número aqui, ele está justamente no intervalo 0 até 2π, né? Ou seja, ele vai cair naquele segmento ali o mais simples possível, né? Na qual a gente pode, meio que, sair de um cara para qualquer outro, ok? E perceba que esse carinha aqui, ele é a mesma coisa que 2k vezes π, onde o k, ele vai ser igual a 4, né? Então, o que esse ângulo aqui de 37π sobre 4, ele acaba fazendo? Ele faz o seguinte, né? Se a gente for começar aqui de um certo ponto, ele vai dar 4 voltas no sentido anti-horário, e depois dessas 4 voltas, ele vai andar um restinho. E esse restinho é o que a gente tem como 5π sobre 4. Então, esse cara aqui vai ser justamente o φ do 37π dividido por 4, beleza? Então, essa função φ, ela meio que retorna um resto, assim, de uma divisão por 2π. E basicamente é isso que ela faz. Então, galera, conforme a gente já falou aqui, certo? Para cada α real, a gente tem um único. α0 aqui entre 0 e 2π, até porque o ponto onde ele vai parar, ele é único. Tal que o α menos α0 sobre 2π é inteiro, né? Em outras palavras, a gente está basicamente tirando o resto e dividindo por 2π, né? Isso é o que a gente chama de contar o número de voltas completas. E essa função φ aqui que a gente definiu, né? Que manda cada cara para o seu resto, é o que a gente chama de função ângulo, ok? Então, a função ângulo, ela faz justamente isso. Pega um ângulo, sei lá, positivo ou negativo, e manda para o resto que está aqui no intervalo 0 até 2π, né? E agora a gente já está pronto para poder entender como é que a gente faz para poder generalizar o nosso conceito de ângulo, tá? A gente fez essa viagem aqui todinha, né? Mas para poder deixar as coisas bem explicadinhas, certo? E a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos supor que eu comece aqui com uma semirreta, sei lá, partindo aqui do O e ainda até um certo A, ok? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma circunferência com centro O aqui e raio 1. E a interseção dele com essa recemirreta, eu vou chamá-lo de P de 0, né? Então basicamente isso aqui vai ser o nosso ponto inicial da nossa caminhada. E aí o que é que eu faço? Nessa circunferência de raio 1, eu vou caminhar, certo? Caminhar um comprimento α. Eu também posso caminhar um comprimento aqui φ de α, certo? Mas o fato é que se você quiser evitar dar voltas de necessárias, basta caminhar o equivalente da função ângulo, ok? Então, supondo que você faça isso, você vai acabar parando no ponto P de α, que por sinal vai acabar sendo o ponto P do seu resto, ok? Então a gente vai parar bem aqui. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui a semirreta que liga o O até o P de α. Sei lá, você pode pegar um ponto qualquer nessa semirreta, tá? Sei lá, um ponto B aqui. E aí por fim você apaga essa circunferência e aí você tem um ângulo aqui, ok? Você consegue destacar essa região e você pode dizer que a medida desse ângulo aqui do A ao B, sempre considerando no sentido anti-horário, não esqueça disso, isso vai ser igual ao ângulo α, certo? Então agora a gente consegue, muito bem com essa construção aqui, fazer um ângulo direcionado, tá certo? Esse lance aqui de ângulo direcionado é perfeito para diversas situações, certo? Inclusive, generalizar as funções trigonométricas que a gente viu lá na primeira aula. Bora ver como é que é feito isso? Ah, pessoal, e antes que eu esqueça aqui, certo? Tem umas coisinhas que são fáceis, mas é sempre bom a gente lembrar, certo? Que é o seguinte, a gente definiu aqui o ângulo não através de graus, certo? A gente definiu através de uma caminhada em cima de uma circunferência de raio 1, ok? Então a gente partia de um ponto, caminhava um certo número real e a gente parava no outro ponto, construía a semirreta e era isso aí. Mas, professor, qual é o nome técnico que a gente usa para associar um número real não a um comprimento numa reta, mas sim ao comprimento aqui num cara circular de raio 1, certo? Esse nome é o que a gente chama de radianos, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor aqui que você caminhou, sei lá, 5 oitavos desse cara, né? Então, isso aqui vai acabar dando um comprimento de 5π dividido por 4 Então a gente diz que esse ângulozinho aqui todinho, certo? Esse ângulo aqui todinho, ele vai ser de 5π sobre 4 radianos, tá? E, para poder você fazer a convenção de radianos para grau, é só lembrar que uma volta toda corresponde a 360 graus Então, sei lá, você pode fazer aqui uma regrinha de 3, né? 2π está para 360 graus Assim como o 5π sobre 4 estaria para o seu equivalente graus, que é x, né? Então, se você for fazer aqui a regrinha de 3, o x é 360, né? Vezes 5π dividido por 4, tudo isso dividido pelo 2π, né? E você cancela aqui, cara E aí a gente vai ter o quê? 360 sobre 2, 180 180 sobre 2, 45 Aí, então, isso aí vai dar 225 graus, certo? Então, a convenção de radianos para grau, ela é bem tranquila mesmo Só uma regra de 3, ok? E vai ter problema que vai cobrar grau, vai cobrar ângulo Então, você já sabe Simplesmente corresponder aí o 2π ou 360 e usar a regra de 3, né? Ah, professor, então se eu já sei converter radianos para grau Por que eu vou falar de radianos, né? Esse negócio não serve para nada, eu prefiro o grau mesmo e pronto Cara, serve sim, certo? A princípio, a gente não vai ver as vantagens aqui com mais detalhes Mas o fato da gente usar radianos em vez de graus Ele mostra uma maturidade matemática muito maior, né? Por quê? Porque se você usar a medida em graus, você não consegue muitos resultados assim fabulosos, né? Que convertem meio que a trigonometria em coisas algébricas, né? Por exemplo, essa identidade aqui, né? O limite quando o ângulo tende a zero do seno de x sobre x Isso aqui dá igual a 1 E aqui, pessoal, você tem que necessariamente considerar o x em radianos Para essa bela identidade valer, né? Outro exemplo também são as expansões da série de Taylor, né? Que você só consegue ter essas fórmulas aqui bonitinhas Se você tiver um ângulo em radianos Então, amigo Ternal, a importância dos radianos Não é nem tanto assim em fazer uma medida de comparação Até porque a gente já tem um grau para isso, né? Mas a medida dos radianos é que a gente pode, através dele Estender as funções trigonométricas Para uma aplicação muito mais algébrica Envolvendo cálculo Muitas outras coisas, né? Ou seja, ver os ângulos em radianos Matematicamente falando É muito, mas muito mais vantajoso E é por isso que a gente acaba estudando essas coisas em radianos, né? Quando eu até estava no ensino médio, né? Eu não entendia, bicho Por que que o pessoal usava os radianos e tudo mais Com o passar do tempo a gente amadurece Conhece umas fórmulas 9 Tudo a gente vê que tudo na matemática É muito bem pensado Muito bem elaborado Para as coisas se encaixarem perfeitamente, né? Agora todas as peças se encaixaram Infelizmente na sala de aula o pessoal não fala dessas conexões Mas aqui não tem isso não, né? Aqui eu falo mesmo Aqui eu quero que vocês aprendam e sintam a magia da matemática, né? E da trigonometria também, né? Por isso que ela é chamada de trigonomagia É sim E agora que a gente já viu assim Como é que a gente pode estender o conceito de ângulo Que pra isso a gente precisa de orientação De ocifra de rádio 1 Medida e radiana e tudo mais Agora a gente está pronto Pra entender o que significa o ciclo trigonométrico Porque é a partir desse ciclo Que a gente vai obter as generalizações das funções Seno, cosseno, tangente e por aí vai, né? Perceba que em todo esse nosso diálogo Aqui essa nossa aula Eu falei muito de circunferência de raio 1 E orientação, certo? E aqui a ideia a gente vai tentar trazer essa ideia daí Justamente pra geometria analítica, certo? Ou seja, a gente vai imaginar aqui Uma origem, tá? Então a gente vai colocar aqui o ponto 0, 0 aqui Pra ser o centro de uma circunferência de raio 1 E a gente vai pegar essa circunferência aqui, né? Cuja equação aqui na geometria analítica Se a gente pegar um ponto P aqui da forma x e y O x e y tem que satisfazer essa condição aqui, ok? E esse ciclo aqui, né? Colocado nos eixos cartesianos É o que a gente chama justamente de ciclo trigonométrico, tá certo? E aí pra cada ponto a gente vai considerar aqui a sua abcissa e ordenada, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte A gente, pra cada ponto aqui Que faz parte dessa circunferência A gente vai considerar um ângulo aqui, tá? Que no sentido anti-horário aqui O ângulo formado pelo eixo x E pela semirreta determinada pela origem e pelo ponto Esse ângulo aqui seja igual a alfa Lembrando que esse alfa Pode ser tanto o resto obtido pela função ângulo Como pode ser também esse resto mais 2kπ, certo? Tanto faz pra gente, vai dar no mesmo ponto Então não importa muito isso agora, beleza? E aí, professor, como é que a gente vai fazer Pra poder generalizar as funções trigonométricas, né? Primeiro vamos generalizar as funções seno e cosseno Que elas são mais fáceis, né? Através do ciclo trigonométrico Fica bem facinho definir como é que é o seno e o cosseno De um ângulo alfa aqui, né? Que é aquele ângulo no sentido anti-horário Que a gente falou agora há pouco, né? Você simplesmente vai olhar aqui As coordenadas, tá certo? Então, sei lá, vamos supor aqui Que aqui bateu o xp E aqui a gente tem o yp, ok? E aí eu vou fazer simplesmente o seguinte Rapaz, esse xp aqui eu vou chamar de cosseno desse ângulo E o yp eu vou simplesmente chamá-lo de seno Pronto! Tá definido O cosseno ele vai ser a coordenada aqui A abscissa xp e o seno vai ser o yp, né? E perceba, amigo Dernalto, que definindo desse jeito A gente consegue facilmente definir o seno e o cosseno Pra qualquer ângulo, né? Por exemplo, aqui se a gente pegar um ângulo maior do que 90 Note que essa ordenada aqui, né? Projetando pra cá Ele vai dar um seno, né? Que é positivo E aqui vai dar uma medidazinha Que é o que a gente chama de cosseno Que vai ser negativo, certo? Então aqui, por exemplo, aqui já é o contrário Aqui o seno, ó Como o y dele é negativo Tá? Então o seno vai ser negativo E o cosseno aqui, ó Como o x é positivo O cosseno vai ser positivo, né? Em outras palavras, a gente pode até Analisar os sinais dos senos e cossenos De acordo com o quadrante, né? Então, por exemplo, o primeiro quadrante aqui, ó O seno ele vai ser positivo E o cosseno, ele vai acabar sendo positivo também Já no segundo O seno também é positivo, né? Essa direção aqui é positiva E o cosseno é negativo É a mesma regra dos sinais do x e y dos quadrantes, né? No terceiro quadrante é tudo negativo Tanto o seno quanto o cosseno E no último quadrante, o seno ele é negativo Mas o cosseno ele é positivo, né? Lembrando que essas definições, elas também valem Para ângulos negativos, certo? Basta você fazer a caminhada no sentido horário aqui, beleza? Só que aí fica uma dúvida, professor Isso aí, qual é a relação entre esse negócio da geometria analítica E o que a gente viu lá dos triângulos retângulos, né? Como é que a gente pode conectar uma coisa com uma outra? E além disso, como é que essa generalização Ela fica consistente? Ou seja, como é que a gente pode ver Que ela é uma boa ideia para se generalizar Bora lá ver isso Bom, então bora ver como é que esse negócio aqui se encaixa Com o que a gente viu na aula passada, certo? Vamos supor aqui que a gente pega um triângulo acutângulo, ok? E, sei lá, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, certo? Vamos supor que essa hipotenusa aqui, ela mede h Então, como isso, dividido por isso, vai dar justamente o seno A gente pode dizer que isso aqui é h vezes seno de alfa, né? Perceba que sobre isso, o h cancela e fica só o seno E da mesma forma, a gente pode dizer que isso aqui é h vezes o cosseno de alfa, né? E isso, dividido por isso, cancela o h A gente acaba tendo só o cosseno mesmo, né? Agora, vamos supor que a gente faça aqui o h igual a 1, certo? Ou seja, a hipotenusa, ela tem medida unitária Que é o mesmo raio da nossa circunferência A minha imagem, ela vai ficar o seguinte 1 seno alfa e cosseno alfa E se você for reparar bem Essas são exatamente as medidas que aparecem Nesse triângulozinho aqui do ciclo trigonométrico, né? Esse triângulo aqui, ó Pintado aqui de cinza e esse daqui Eles são congruentes Então, por isso que essa definição Pegando a abcícia ordenada, né? Por meio de geometria analítica Essas definições acabam se tornando equivalentes Agora, amigo Ternalto, perceba o seguinte, né? Que essa medida aqui, 1, certo? Ela vai ser uma medida fixa E quando a gente pega esse ponto P E fica variando aqui continuamente, certo? Esse ponto, ele vai ter que ficar variando Sobre essa circunferência Afinal, essa é a própria definição da circunferência, né? O lugar geométrico dos pontos que equidista de um certo centro, tá? Então, quando a gente tem um ângulo acutando O nosso ponto P, ele fica variando aqui, né? E a gente sabe que essas medidas aqui Elas ficam variando pelos senos e pelos cossenos, né? Agora, se eu quiser aumentar um pouco mais o ângulo Eu tenho que pensar, pô Se eu posso mexer até aqui, né? Variando aqui Por que não passar essa linha, né? Por que não passar pro outro lado do eixo? Bora fazer isso E quando você meio que atravessa essa barreira aqui, né? Do eixo Y Você acaba tendo aqui um ponto, ok? Associado a um ângulo maior de 90 graus Mas, bora fazer o seguinte Bora considerar aqui, de maneira analítica Os mesmos caras Como fosse seno e cosseno, né? Tipo, a gente já sabe que dá certo Pra o caso acutando Por que não tentar pros outros caras, né? E é justamente essa ideia, né? De você meio que sair de um quadrante E escapar pra outro Então, por exemplo, esse P aqui Agora ele pode variar aqui dentro Aí, ah Se eu quiser estender pra ângulos maiores do que 180 Puf! Eu atravesso essa linha aqui do eixo X Se eu quiser estender pra ângulos maiores do que 270 Eu puf! Estendo aqui E vou atravessando aqui eixo a eixo, certo? Eu consigo definir pra qualquer ângulo dessa maneira Basta simplesmente olhar as coordenadas do nosso ponto P A mesma coisa vale também pros ângulos negativos Sei lá, se eu tiver aqui, ó Eu posso simplesmente andar aqui no sentido horário E ver as coordenadas da mesma forma, né? E o mais incrível, é que definindo desse jeito Através da geometria analítica Você vê que muitos teoremas, assim Tanto na geometria, ondulatória e tudo mais Eles acabam funcionando de maneira muito legal Muito bonita Mesmo assim, né? Então essa generalização, assim O cara que teve essa ideia, assim, de generalização Ele é realmente um gênio, bicho O miserável é um gênio Não pelo fato de que ele viu que as medidas vão essa, assim Mas pelo fato de ele ter visto como tudo se conecta, né? Então por isso que eu amo muito, assim, estudar a história da matemática Os matemáticos, porque... E vendo a história deles, né? Isso acaba também mostrando como é que eles pensam E como é que a gente pode fazer também pra fazer as nossas conexões E resolver os problemas do futuro, né? Mas essas conexões aqui da trigonometria com outras partes A gente vai ficar vendo durante as aulas seguintes, certo? Agora a gente tem outras coisas pra analisar E amigo internauta, agora que a gente estendeu aqui O conceito de função trigonométrica pro seno e cosseno A gente consegue estender também os conceitos de outras funções trigonométricas Como, por exemplo, tangente, cotangente, secante, cosecante E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente pega a fórmula algébrica que a gente viu na aula teórica Então, por exemplo, a tangente de alfa aqui, ó Você vê que é seno de alfa dividido por cosseno de alfa Isso a gente estudou lá nos triângulos acutângulos E você, simplesmente, pra generalizar pra um ângulo qualquer Você generaliza impondo que a tangente é o seno dividido pelo cosseno Só que aqui, pessoal, a gente tem que ter cuidado com certas coisas Por quê? Porque esse cosseno aqui, ele tem que ser um cara diferente de zero Porque ele tá no denominador Então, significa que a tangente de alfa, ela, infelizmente, não tá definida para todo número real, certo? Ela vai tá definida pros números reais Que o cosseno aqui, ele acaba sendo diferente de zero, né? E você veja aqui que pro cosseno dar zero, galera A gente vai ter que fazer o seguinte, certo? Aqui, a gente vai ter que ver os pontos onde o x, ele vai ser zero Ou seja, esse ponto aqui e esse ponto aqui Perceba que daqui pra cá, na circunferência, a gente caminha π sobre 2 E aqui, ó, daqui pra cá, a gente sempre vai caminhando de π em π, né? De metade em metade Então, a gente tem que remover do nosso domínio aqui Todos os números que são da forma π sobre 2 Mais kπ com k inteiro, ok? Então, a nossa função tangente aqui, ela não é definida pra todo número real É pra quase todo número real A gente tira só esses números aqui problemáticos Onde o cosseno, ele vai dar igual a zero E da mesma forma, a gente pode definir a função secante como o inverso do cosseno, certo? Desde que esse ângulo, ele esteja aqui nesse domínio também, né? Ah, e a função cotangente, né? A cotangente, você pode definir como a gente viu antes, né? O cosseno α sobre seno α Mas dessa vez, você tem que eliminar os números nas quais o seno α igual a zero, né? Ou seja, esses dois pontos aqui Perceba que daqui pra cá, o ando π, 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 né? Então, esse carinha aqui, ele tá definido por todos os números reais Tirando aqueles da forma kπ com k pertencente aos inteiros Que é quando justamente o seno do ângulo, ele vai dar igual a zero, tá? Então, a gente pode definir de maneira algébrica as outras funções Tomando esse cuidado, né? Pra podendo dividir aí por zero, beleza? Ah, professor, aqui a gente só viu a definição algébrica, né? Lá o cn e cosseno, a gente viu a interpretação geométrica mó da hora e tal Tem interpretação geométrica interessante pra tangente, cotangente, essas coisas mais? Tem sim, e é o que eu vou mostrar agora Uhul! E pra gente ver aqui, pessoal, a interpretação geométrica da função tangente A ideia é relativamente bem simples Você pega esse ponto aqui na interseção com eixo x, certo? E você traça a reta tangente aqui, essa retinha aqui, vertical Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um ângulo aqui, certo? De medida alfa aqui, no sentido anti-horário Desde que ele não seja um cara da forma π sobre 2 mais kπ, né? Como a gente viu Por quê? Porque se a gente for pegar esses carinhas aqui, ó A gente vai ver que a reta aqui, ó Vai ser paralela com essa reta tangente E isso não pode acontecer porque a interpretação da tangente justamente vai depender disso A gente vai pegar o ponto correspondente E vai ligar até achar no ponto de interseção da tangente aqui Que é esse ponto B Então, esse comprimento aqui Ele vai acabar sendo a tangente do ângulo, né? Por quê? É bem simples É só você fazer uma semelhança de triângulos E perceber o seguinte, né? Se a gente for pegar essa figura aqui e trazer pra cá Ok? A gente vai acabar ganhando o seguinte Esse cara aqui mede 1 E, sei lá, vamos supor que esse cara aqui mede x Então, x sobre 1 Isso aqui vai ser o cateto oposto Sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa Que a gente já viu na aula passada Que é tangente de alfa Então, esse meu x acaba sendo justamente o valor da minha tangente, tá? E lembrando, galera, que aqui Quando a gente faz esse traçado Se o ponto P estiver aqui Ou até mesmo aqui desse outro lado A gente tem um comprimento positivo, né? Mas se o ponto P estiver aqui Ou então aqui No momento que a gente faz esse traço aqui Encontra o ponto B Ele vai estar do lado de baixo Então, isso significa que a ordenada dele é negativa Então, a tangente acaba sendo negativa E isso se deve ao fato de que Quando você muda pra cá e pra cá No segundo e quarto quadrante O seno e o cosseno tem sinais trocados Então, por isso que a gente acaba trocando o sinal, né? E é legal que essa interpretação geométrica Ela funciona pros dois casos, né? Esse outro caso aqui Se você quiser fazer as contas aí Verificar Fica como exercício pra você E de maneira bem semelhante, galera A gente pode também ver uma interpretação geométrica Bem massa aqui da função cotangente Só que ao invés de pegar Essa reta tangente aqui Nesse ponto aqui com o eixo X A gente vai pegar a reta tangente aqui Com o ponto aqui de interseção do eixo Y Por isso que é meio que chamado de cotangente Como se fosse o colateral aí da tangente, né? E aí a gente vai pegar o ponto aqui Diferentemente desses dois pontos Porque o eixo X vai acabar sendo paralelo aqui A gente não quer isso E a gente vai pegar esse ponto de interseção aqui E esse comprimento aqui Do A até o B É a cotangente do ângulo, né? E pra você ver isso é o mesmo esquema A gente pega esse triângulo aqui Tá? E aí a gente percebe o seguinte Que como esse ângulo aqui é alfa Esse aqui vai ser alfa também Então a gente tem alfa aqui E aqui a gente tem um cara de medida 1 Que é o OA Então o 1 Se a gente for pegar cateto adjacente Que é esse X aqui Dividido por 1 Isso aqui vai ser cateto adjacente Sobre cateto oposto Que é a cotangente de alfa, né? Então por isso você acha que esse cara Ele mede aqui justamente a cotangente, né? E lembrando que quando o ponto P Ele tá no segundo ou no quarto quadrante Quando a gente pega essa interseção aqui A gente vai ter a cotangente de alfa Sendo negativa, né? Pelo mesmo motivo aí da tangente, né? Porque o seno e o cosseno Eles acabam tendo sinais contrários, certo? Então essa aí é uma interpretação geométrica Bacana aí pra cotangente Esquema bem parecido aí com a tangente, ok? E gente, o ciclo trigonométrico Ele também oferece uma interpretação só o pitel, certo? Pra secante e cosecante, ok? Aqui a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente de novo vai traçar uma reta tangente Mas ao invés de traçar uma tangente aqui ou aqui A gente vai traçar uma tangente Em cima do próprio ponto, ok? E aí o que é que nós vamos obter? A gente vai obter um triângulo retângulo Em que a gente vai ter alguma dessas medidas aqui A gente vai ter essa altura e medida 1 Já que é o raio da circunferência, ok? E aí a gente vai olhar pras medidas aqui Da interseção da tangente com os eixos, certo? Então, por exemplo, como esse ângulo aqui é alfa E aqui é 90, aqui fica 90 menos alfa Pra completar aqui com 90 graus formar 180 Esse cara aqui teria que ser alfa E aqui a gente também tem um 90 menos alfa, ok? Se a gente for olhar pra esse triângulo grandão aqui A gente vai ter o seguinte Nós vamos ter que o cateto adjacente aqui ao ângulo alfa Ele vai ser igual a 1 1 é o cateto adjacente O A é a hipotenusa Então isso aqui vai dar cosseno de alfa Invertendo de um lado e do outro A gente tem que 1 sobre cosseno alfa vai ser igual a A E lembrando que 1 sobre cosseno É justamente a definição de secante Sempre olhar pra terceira letra E o outro cara aqui A gente pode fazer algo bem parecido Pega esse comprimento B Perceba que o 1 é o cateto oposto E o B é a minha hipotenusa Então o cateto oposto sobre hipotenusa É o seno de alfa E aqui a gente vai ter que 1 sobre seno alfa Isso aqui vai ser o B Que é justamente a cosecante de alfa Ok? Então a gente tem essas medidas aqui No caso do triângulo acutângulo Mas no caso do triângulo obtusângulo aqui Ou então pra ângulos maiores A gente pode fazer a mesma coisa Então por exemplo aqui Se eu puxar bem aqui o antagente pra esse pontinho aqui A gente vai ter que esse carinha aqui Essa medida positiva vai ser a cosecante Ok? E já esse cara aqui de medida negativa Vai ser a secante Ele vai ser o cara negativa E aqui vai ser a cosecante aí Positiva, certo? Entendeu, mano? É, amigo Ternal Então você tá percebendo aí Que a gente consegue muitas interpretações geométricas Só o massa e tudo mais Mas em geral As explicações que eu dei até aqui Nesse momento Elas remetem muito ao triângulo acutângulo Quando a gente vai olhar um triângulo obtusângulo As coisas parecem meio que mudam Muda alguns sinais Muda algumas coisas assim E como é que a gente pode fazer Pra poder obter um equivalente Assim No triângulo acutângulo? Porque a gente estudou tanto o triângulo acutângulo E de repente a gente vai jogar isso fora? Não, ainda não A gente vai usar justamente O que a gente viu no triângulo acutângulo Pra poder inferir afirmações sobre as medidas E outros ângulos Ângulos negativos Obtusângulos Enfim, né? A gente vai ver agora o que a gente chama de reduções ao primeiro quadrante Só vem E galera, a ideia por trás da redução ao primeiro quadrante ela é bem simples A gente pega um ângulo qualquer e a gente pensa o seguinte Rapaz, seno e cosseno desses caras seria muito bom que a gente tivesse uma medida equivalente No triângulo acutângulo Seja ele com eventuais sinais de mais ou de menos Ou inversões Enfim, a gente quer obter alguma equivalência Que transporte o seno e o cosseno de qualquer ângulo Para um seno e o cosseno Num ângulo acutângulo Porque ângulo acutângulo a gente já sabe muito bem como mexer Como calcular E como é que a gente faz isso? É justamente as ideias aqui de redução ao primeiro quadrante Que a gente vai estudar agora E pessoal, e a primeira fórmula aqui de redução ao primeiro quadrante Nessa região aqui do triângulo acutângulo É justamente quando a gente considera ângulos que deixam o mesmo resto Que tem a mesma função ângulos, tá certo? E outras palavras são ângulos cuja diferença é 2kπ E é bem fácil aqui, por quê? Porque se eu ando aqui, sei lá, 2π, 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 seja de um lado ou do outro Eu vou sempre parar no mesmo ponto E se eu paro no mesmo ponto é porque eu tenho as mesmas abscissas e mesmas ordenadas Então aqui a correspondência é bem simples Se você tem um seno de 1α mais 2kπ Você pode simplesmente ignorar esses 2kπ Isso aqui vai ser o seno α E o cosseno de α mais 2kπ sempre vai ser o cosseno α E é interessante notar que isso aqui Ele faz com que qualquer ângulo Qualquer ângulo real Ele seja reduzido a um ângulo dentro do intervalo 0 a 2π Ou seja, o ângulo da função ângulo mesmo O resto Então a gente já sabe como reduzir tudo a esse cara menorzinho, certo? E a partir desse cara menorzinho Que a gente vai fazer algumas decomposições aí bem interessantes Mas agora, né? A gente já tá aqui no intervalo 0 até 2π, né? Como é que a gente faz, por exemplo, pra converter um cara que tá aqui No cara que tá aqui, né? Ou seja, como é que a gente faz a redução do segundo ao primeiro quadrante, né? E a ideia, pessoal, é simplesmente refletir aqui em torno do eixo y, tá? Porque no que você reflete aqui Você passa de um ponto do segundo quadrante Para um ponto no primeiro quadrante Então, se a gente pegar um ponto aqui com o seno cosseno α e seno α Lembre-se que o seno c sempre fica no eixo x E o seno no eixo y No que a gente reflete, a gente vai bater no outro ponto aqui Um ponto, sei lá, p' Ok? Esse ponto p' ele... o que é que muda, o que é que não muda nele? Seguinte Essa medida aqui, que é o y Do p e do p' eles vão ser a mesma Afinal, a gente refletiu no eixo y Então, é por isso que o seno α Ele acaba se mantendo aqui tanto em um quanto em outro, né? Então, por isso que a gente diz que o seno de π menos α Seria o caso do p' aqui O ângulo associado Nós acho que a reflexão aqui, ó Deu α Aí bem aqui Aqui o que a gente caminha é π Então fica π menos α E refletindo esse π menos α Ele vai acabar parando aqui também Ok? Então, o seno de π menos α Vai ser igual ao seno α Porque o eixo y não muda depois da reflexão Mas o cosseno, ele já é um pouquinho mais diferente Perceba aqui que o cosseno desse ângulo Ele está aqui voltado para a esquerda, né? Mas no momento que você faz essa reflexão Você muda aqui, né? Ele vai para a direita, né? Só que o que é interessante é que essas medidas ainda continuam as mesmas Porque esses dois triângulos aqui Como um é reflexão do outro, eles vão ser congruentes Só que aqui a gente tem uma medida positiva E aqui a gente tem a mesma medida, só que negativa Então, tudo que a gente faz é trocar o sinal Então, por isso que a gente bota um sinal de menos Então, o cosseno de π menos α É menos o cosseno de α por conta dessa reflexão aí Maravilha, gente? E professor, vamos supor agora que eu tenho um ponto aqui no terceiro quadrante Como é que eu faço para reduzir ele aqui no primeiro? Aí a ideia, de novo, é fazer uma reflexão Mas ao invés de fazer uma reflexão no eixo A gente faz uma reflexão em torno da origem Beleza, gente? Então, do que a gente faz essa reflexão em torno da origem A gente vai obter esse outro ponto aqui E quem é o ângulo associado a ele? Perceba que aqui eu caminhei α E aí, para poder caminhar daqui até aqui Eu tenho que caminhar mais um ângulo π Então, esse ângulo aqui vai estar associado ao ângulo justamente de π mais α Então, aqui as coordenadas dele são o cosseno de π mais α E seno de π mais α Beleza, gente? Lembrando aqui que a gente tem que caminhar mais π aqui Ah, professor, e se eu quiser caminhar π para o outro lado? Posso botar um sinal de menos? Pode! Não tem problema nenhum, não Se você quiser colocar o cosseno de menos π mais α Seno de menos π mais α Também pode ser, beleza? Mas aí, professor, o que é que vai acontecer com as coordenadas desse cara? Perceba aqui, ó Que o cosseno, assim como a gente viu no caso anterior Ele sai de uma orientação negativa para uma positiva Ou seja, o cosseno muda de sinal É a mesma coisa o seno, ó Aqui ele tem uma orientação negativa e aqui ele fica com orientação positiva, né? Então, troca o sinal nos dois E é por isso que a gente tem que o seno de π mais α É menos seno α e o cosseno de π mais α Também é menos cosseno de α, certo? Então, no caso do terceiro ao primeiro quadrante, tu muda todos os sinais, né? E, amigo internauta, e como é que a gente faz a redução aqui do quarto ao primeiro quadrante? A ideia é você perceber o seguinte, ó Esse angulozinho aqui é justamente o quê? Ele vai ser o 2π menos α, né? Porque a volta todinha é 2π, então esse angulozinho bem aqui rachuradinho Por reflexão vai ser 2π menos α, certo? Lembrando aqui que a ideia para o quarto quadrante é você refletir Não mais na origem ou no eixo y, mas sim no eixo x, tá? E quando você reflete, você percebe que o cosseno não muda de sinal Ele continua aqui com a mesma direção E quem muda de sinal dessa vez é o seno Por isso que a gente tem uma mudança de sinal aqui no seno Mas não tem nenhuma mudança no cosseno, né? E talvez você deva estar achando estranho O fato de eu ter botado aqui um ângulo de menos α Tanto no seno aqui, quanto no cosseno, né? Por que eu coloquei esse menos α? Porque, lembre-se, que eu posso somar e subtrair 2π Que eu não mudo nada Então, como a gente viu aqui o seno de 2π menos α Isso aqui é menos seno α, né? Graças à reflexão no eixo x 2π é 2 vezes 1 vezes π Então, eu posso ver esse cara como sendo o seno de 2π menos α E, sei lá, vamos dar uma volta aqui no sentido horário, né? Vamos subtrair 2π Então, isso aqui fica simplesmente o seno de menos α E a mesma coisa aqui vale com o cosseno de 2π menos α Então, você tem essas fórmulas aí de redução ao quadrante E sabe o que é mais louco? É que essas fórmulas aqui Por mais que a gente tenha visto α como sendo um ângulo arcutângulo A gente pode dizer que essas fórmulas são válidas Mesmo para ângulos quaisquer Tipo, você pode meter um ângulo obtusângulo aí Que tudo isso aí vai valer, né? Para a gente poder explicar isso aí com mais detalhe A gente precisa estudar soma e subtração de arcos Que vai ser justamente o conteúdo da nossa próxima aula teórica Mas, por enquanto aí, vou deixar vocês só na vontade, né? NOOOOOO! Para fazer essa redução ao primeiro quadrante aqui do seno e cosseno A gente também consegue a redução ao primeiro quadrante da tangente, galera E para poder fazer isso é só a gente usar a fórmula algébrica Por exemplo, tangente α A gente sabe que é seno α sobre cosseno α, né? Então, se a gente for pegar um π mais α Isso aqui é o seno de π mais α Dividido pelo cosseno de π mais α, né? Só que a gente sabe que somando π Eu inverto tanto o sinal de um seno Quanto o do cosseno, tá? Então, esses caras aqui se cancelam Então, isso aqui fica seno α sobre cosseno α Que é justamente a nossa tangente α Então, isso significa que de π em π A minha tangente vai continuar sendo repetida Então, a tangente α mais kπ Com k inteiro vai ser sempre a tangente α E a mesma coisa vale para a cotangente Aquela é o inverso aí da tangente, ok? E para poder você fazer a redução do segundo ao primeiro quadrante É só você se lembrar, por exemplo, aqui Que tangente de π menos α Isso aqui vai ser seno de π menos α Dividido por cosseno de π menos α Nós vimos que esse cara aqui mantém o seno E esse rapaz aqui inverte o sinal Então, esse menos vai para fora Fica menos tangente de α, né? Então, por isso que a gente tem essas reduções aqui do segundo ao primeiro quadrante Ou seja, na tangente você tem as coisas se repetindo de π em π, ok? E para a gente finalizar aqui essas paradas de redução aqui ao primeiro quadrante Bora lembrar que dentro do primeiro quadrante, inclusive A gente pode fazer uma redução Até o intervalo 0 a π sobre 4 Ou seja, uma redução de 0 a 45 graus E para tanto a gente vai pegar mais uma reflexão Só que dessa vez a gente vai refletir em torno da reta y Igual a x, né? Perceba aqui que esse ângulo aqui Sei lá, se eu chamar ele de α No caso, o ângulo azulzinho aqui Ele vai acabar sendo o quê? O α vem para cá, então ele vira 90 menos α, né? E aí, ó, você nota aqui o seno de 90 menos α Que é o π sobre 2 menos α, né? Já que o π sobre 2 é proporcional ao 90 Esse seno aqui, ele vem justamente para cá, ó Ele vem, o que era horizontal aqui Vira vertical e vice-versa Então esse cara aqui Ele é o seno de π sobre 2 menos α Que acaba dando o cosseno de α Pela definição aqui no ciclo trigonométrico Então por isso que a gente tem aqui O seno de um ângulo Ele é o complementar O cosseno do seu complementar E vice-versa também O cosseno de um ângulo Ele é o seno do seu complementar Beleza? Então essa reflexão aqui do y igual a x Permite com que a gente faça uma redução Dentro do próprio primeiro quadrante E essa redução pode ser muito útil Assim em diversos problemas Beleza? E amigo Ternalto Para a gente finalizar aqui O nosso estudo sobre as funções trigonométricas Nada melhor do que vê-la de uma maneira mais algébrica Ou seja, como função mesmo Com gráfico, domínio, imagem e tudo mais E como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu não vou falar muito Até porque para construir esses gráficos Demonstrar o porquê deles serem mais ou menos desse formato Convexidade com a cavidade A gente precisaria de um curso de cálculo Quem sabe aí no futuro eu acabe montando o curso de cálculo Dependendo do que vocês peçam aí A gente prepara um curso de cálculo aí Mas lembrando um curso de cada vez Beleza? Mas aqui, certo? Quando a gente vai estudar a função seno A gente já percebe o seguinte Perceba que aqui nos pontos da forma 0 π, 2π, 3π Ou seja, de π em π Ele vai passando pelo ponto 0 Isso se justifica pelo fato de que No ciclo trigonométrico Quando a gente olha os pontos onde o seno é 0 Esses são justamente os pontos Onde você tem que caminhar de π em π A partir do teu ângulo inicial 0 Então, por isso que a gente tem que ir de π em π Esse cara vai passando pelo 0 E lembrando que aqui A cada π sobre 2 Ele tem um pico de acima Ou seja, bem aqui ele passa pelo ponto máximo Que é 1 E aí continuamente ele vai descendo Vai descendo aqui até o chão Adoro! E aí depois do chão Ele pode descer negativamente ainda mais E aí ele vai chegar no seu ponto de mínimo Que é menos 1 aqui De acordo com os eixos coordenados Então, a gente tem que a função Ela oscila mais ou menos assim De 1 em menos 1 Passando pelos zeros aqui Nos pontos intermediários Então, por isso que a gente tem uma função Desenhada mais ou menos Desse jeito aqui Como se fosse uma oscilação De uma onda Não é à toa que o movimento da onda Se você, sei lá Pegar uma corda, amarrar e fazer isso Você vai obter justamente Um gráfico muito parecido com o gráfico Da função seno Então, galera Resumindo aqui O domínio dela é o conjunto dos números reais Todo real aqui ela é definida Conjunto imagem Menos 1 até 1 E o período dela é de 2π Porque a gente repete aqui E todos os senos Quando a gente dá uma volta Então, os pontos básicos Estão bem estudados Bora ver a função cosseno Que é quase a mesma coisa E na função cosseno, galera O esquema é bem parecido A gente tem um gráfico aqui Onde no zero Ao invés de passar pelo ponto aqui zero Ele vai passar pelo ponto 1 Por quê? Porque quando a gente começa Ele vai começar aqui com o x igual a 1 Então, por exemplo Andou π sobre 2 Ele vai parar no zero O eixo x Aqui vai parar no menos 1 Aí aqui vai para o zero Aí vai para o 1 Zero, menos 1 Zero, 1 E assim por diante E isso é sempre de π sobre 2 E π sobre 2 Até que as raízes aqui Estão sempre em frações Com o denominador ímpar Do π sobre 2 Ok? Você deve estar achando invocado Porque o gráfico do cosseno É muito parecido com um seno Parece que o cara só pegou ali o seno E empurrou E foi exatamente isso Que acaba acontecendo Por quê? Porque se a gente for usar As fórmulas que a gente viu O cosseno de x Ele vai ser o seno De π sobre 2 Menos x Talvez você se pergunte Ah, mas isso aqui Eu não sei se vale Para todo o real x Vale Mas a gente vai ver isso depois Mas só para explicar O porquê dessa translação A gente tem o seguinte O cosseno de x É isso aqui Pela redução ao intervalo Zero, π sobre 4 Só que ao mesmo tempo A gente sabe que o seno De um certo ângulo θ É o seno de 180 menos ele Ou seja, π menos ele Então isso aqui fica seno De π Menos π sobre 2 Menos x Se você for fazer a conta aqui dentro Isso aqui vai dar o seno De π sobre 2 Mais x Então o que é que ele fez? Ele pegou a função seno E no eixo x Ele transladou de π sobre 2 Que é justamente Esse númerozinho aqui E no que ele translada Ele obteu o gráfico Da função Cosseno Então o cosseno e o seno Eles estão muito bem relacionados Graças a essa relação aqui De que o cosseno de x Ele é o seno de x Mais π sobre 2 Essa relação aqui É muito importante Guardem ela Porque a gente vai usar Bastante ela aí No futuro Tá ok? Bora lá para as próximas funções E galera O próximo cara Que a gente vai estudar aqui É a função tangente Perceba que O domínio dessa função É justamente o conjunto Dos números reais Tirando os números Da forma π sobre 2 Mais kπ Porque conforme eu falei antes Os caras aqui Nesse Nesse conjuntinho aqui São os caras Onde o cosseno Ele dá Igual a 0 Ok? Então como a gente define Aqui a tangente de α Como sendo Seno α Sobre cosseno α O cosseno tem que ser Diferente de 0 Para poder a função tangente Fazer algum sentido Então por isso que a gente Tira esses caras Do domínio O conjunto imagem A gente já pode ver Que é o conjunto Dos números reais todinho Porque Se você for parar bem Para pensar Quando a gente tem Por exemplo Um α Se aproximando muito Do 90 graus O seno de α Ele vai ficar Um número Arbitariamente Próximo de 1 E o cosseno α Ele vai ficar Cada vez mais próximo De 0 E quando você tem Uma coisa Sendo dividida Por uma coisa Cada vez menor Essa coisa Que no caso é o 1 Ela acaba explodindo Bastante Então por isso que a gente tem Perto aqui do π sobre 2 Essa explosão súbita No gráfico Então por isso que a gente Traçou essa retinha vertical Para indicar que O cara está explodindo Até o infinito E quando a gente Pega um ângulo maior Do que 90 Certo Que aqui a gente Considera um ângulo Menor do que 90 graus Quando a gente Pega um ângulo Maior do que 90 O seno Ele também continua Sendo próximo de 1 Só que o cosseno Ele fica negativo Então fica uma coisa Infinitamente pequena Por isso que Para ângulos maiores Do que 90 A gente tem justamente O cara partindo lá de baixo Do infinito De baixo E perceba que De π em π Como o seno De zero Seno de π Todos esses caras aqui Vão dar Iguais a zero Só você Olhar o ciclo trigonométrico Ok? Então aqui O π O eixo y Aqui dá zero Então de π em π O seno dá zero E a tangente Igualmente dá zero Também Ok? Então por isso Que a gente Tem basicamente Um gráfico Desenhado mais ou menos Desse jeito Ok? E o período Da função Ela vai ser π Porque conforme A gente viu Antes A tangente De x Isso aqui Vai ser a tangente De π Mais x Ou seja De π em π A minha função Tangente Ela acaba Se repetindo A gente tem um gráfico Mais ou menos Parecido Com isso Então bora lá Estudar o da cotangente Que é muito parecido Com o da tangente Também Beleza? E o da cotangente Pessoal Como a cotangente Ele é o inverso Da tangente Isso significa Que ele vai ter Meio que Um comportamento Inverso Ou seja Quanto mais próximo De zero A tangente Fica Mais próximo Do infinito A cotangente Fica Então perceba Que aqui Os pontos Onde o zero Ele Era zero Na tangente Que é o π 2π 3π Ele está Indo para o infinito Aqui Na cotangente Aqui está indo Para o infinito Positivo Nesse lado Porque para ângulo agudo Cotangente É positiva E para ângulos Aqui negativos Como muda o sinal Do seno Mais não Do cosseno Essa cotangente Fica negativa Então por isso Que a gente tem Essa inclinação Aqui Desse lado Para cima E desse lado Para baixo E de novo A função cotangente Ela vai sempre Se repetir De π em π Porque conforme A gente já viu A cotangente De x Isso aqui É a cotangente De π Mais x Até porque As duas São o inverso Das tangentes Que são A mesma coisa Então é bem parecido Só que Muda um pouquinho A localização Dos pontos Beleza Então resumindo Aqui Domínio Conjuntos reais Menos Os capi E a gente Bota o capi Dessa vez Porque Esses caras São onde O seno Dá zero Lembre-se Que a cotangente De x Isso aqui Vai ser o cosseno Dividido Pelo seno Então esse cara Aqui ele precisa Ser diferente De zero E para ele Ser diferente De zero Ele não pode Ser nem um Desses caras Aqui no ciclo trigonométrico Ou seja Não pode ser Os caras Da forma zero Ou então Dois capi De uma maneira geral E aqui Não pode ser Também nem um pi Nem um cara Da forma Dois capi Mais pi Aqui Em outras palavras Ele não pode ser O cara da forma capi Por isso que a gente Tira ele Desse rapaz aqui Conjunto imagem O conjunto R Pelo mesmo motivo Da tangente Ok Exposão por infinito Positivo Negativo E o período O mesmo da tangente Que é pi Então Bora ver aqui Como é que fica O gráfico da secante Da cosecante Bora lá E galera Função secante Lembre-se que a secante Ela é justamente O inverso Do cosseno De um número Então O meu domínio Para esse cosseno Aqui não dar zero E a gente não tem Que dividir por zero O meu domínio Vai ser o mesmo Da função tangente O conjunto dos reais Menos caras Da forma pi Sobre dois Mais capi Que são os pontos Onde o cosseno Ele é zero Ok E aí gente O conjunto imagem Aqui já tem Uma diferença Tanto sutil Porque Conforme a gente Viu O cosseno de x Ele é menor Do que Ou igual a 1 Quando a gente Pega os valores Onde o cosseno Ele é um número Entre 0 e 1 O que acontece Com o inverso Quando o inverso Está perto Do zero Ele explode muito Ele vai para o infinito É por isso que a gente Tem esses Usinhos aqui Para cima Certo Então A gente meio que tem Que o infinito É menor do que Cosseno Inverso de x Que é a secante Que isso aqui Vai ser maior Do que Igual ao inverso De 1 Que é 1 Então Quando o cosseno Ele é positivo Ou seja Secante também é positivo A gente tem Esses Usinhos aqui Ou seja O meu conjunto Imagem aqui Ele tem que ter Esse intervalo aqui 1 e mais infinito Para os caras Positivos E para os caras Negativos É o mesmo esquema É só você mudar O sinal E você vai acabar Percebendo O seguinte Que menos infinito Aqui Isso aqui vai ser Menor do que O cosseno x Para o x negativo O cosseno x negativo Perdão Isso tomando o inverso Que é menor do que Igual a Menos 1 Ok? Então por isso Que a gente tem Esses uzinhos aqui Voltados para baixo Lembrando que Os pontos aqui De Aqui no caso Dessa Desse uzinho aqui Positivo Esse ponto de mínimo Aqui é 1 Que são justamente Os pontos onde O cosseno assume O seu máximo Que é O cosseno de Zero Que é 1 O cosseno de 2π Ou seja Esses pontinhos aqui Que eu vou riscar Bem aqui Eles vão representar Justamente Os pontos associados Aqui ao cosseno 1 Ou seja Os caras da forma 2π E os rapazes Associados aqui Ao menos 1 São esses daqui Que eu estou circulando Eles vão estar Sempre associados Aqui A números Cujo cosseno Ele vai ser Menos 1 Ok? Então Esses caras aqui Vão estar associados A uns caras Da forma Pi Mais 2 Kpi Ok? Por isso que a gente Tem um gráfico alternando Uzinho pra cima Uzinho pra baixo Uzinho pra cima Uzinho pra baixo E os limitantes aqui Nos pi sobre 2 Que é onde o cosseno Ele vai dar zero Por isso que o conjunto imagem Ele é menos infinito Menos 1 Que são esses Uzinhos pra baixo Juntando com 1 E mais infinito Que são os Uzinhos pra cima E o período é o mesmo Da função cosseno Que é Exatamente 2π Maravilha gente? E galera Pra finalizar aqui A análise da cosecante Ela é bem parecida A gente viu Por exemplo Que o cosseno De um certo ângulo x Isso aqui vai ser O seno de Pi sobre 2 Mais x Então quando você Inverte esse lado aqui O inverso desse cara Vai ser o que? A secante O inverso desse cara aqui É a cosecante De pi sobre 2 Mais x Então O que é que ele fez ali? Ele simplesmente Pegou o gráfico ali E transladou De pi sobre 2 Da mesma forma Do seno e do cosseno Então por isso Que a gente tem Que o gráfico Da cosecante Ele é bem parecido Com o da secante Tem a mesma ideia Do seno e do cosseno Então domínio Conjunto dos reais Menos os kpi Por que esses kpi? Porque a cosecante Ela vai ser o inverso Do seno Então o meu seno Ele não pode ser zero Tem que ser um número Diferente de zero Por isso que a gente Exclui esses caras Conjunto e imagem É o mesmo A gente só fez Uma translação No eixo x E o período 2pi Porque a translação Não muda em nada O período Então a gente tem Mais ou menos Aqui esse gráfico Para a função Consecante E é isso aí E amigo internauta Se você chegou aqui Até o final Dessa aula Certo? Eu só tenho a agradecer Cara Muito obrigado aí Por ter assistido Até o fim Muito obrigado Por ter esperado Esse retorno Não foi fácil Ter consertado o PC Mas eu fico muito feliz De você ter acompanhado Até o final Tá apoiando aqui Esse nosso canalzinho Beleza Obrigado aí Pela curtida Compartilhamento Do curso E tudo mais Obrigado pela inscrição No canal também Ativar o sininho E no mais Dizer que eu estou Muito feliz Por voltar É uma sensação Muito boa Voltar a gravar Essas aulas Eu faço isso Realmente Por diversão E uma dica Aqui final Ainda falando um pouco Sobre a aula De trigonometria Talvez algum de vocês Deve estar achando Que eu falo um pouco rápido Sobre quando é Que o cara é zero Quando é Que o cara não é E tudo mais Gente Sempre tem um segredo O segredo é Olhe para o ciclo trigonométrico Desenhe o ciclo trigonométrico Marque os pontos Tá certo? Imagine eles andando De dois pi em dois pi De um lado De outro Bota os dois capi Certo? O lance é Sempre ficar desenhando O ciclo trigonométrico Perceba que Até eu Durante a aula Fiquei desenhando também O ciclozinho ali No cantinho Rapidinho Para poder localizar Os pontos E com o tempo De tanto desenhar Você vai acabar Pegando essa prática E você vai Conseguindo ver Muitas identidades Trigonométricas De uma maneira Bem facinha O ciclo trigonométrico Ele ajuda De mais nisso Por isso que eu dediquei Essa aula todinha A falar sobre ele Mas como eu sei Que vocês são doidos Por exercícios São doidos por prática E tudo mais Quarta-feira A gente já vai começar A resolver uns exercícios básicos Então fique aí Atento aos próximos vídeos Do canal Espero que vocês tenham gostado Dessa aula E até a próxima Valeu pessoal Tchau 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 Tchau